Não é segredo para ninguém que o Santos precisa vender jogadores para terminar o ano no azul. O Peixão tem convivido com problemas financeiros há bastante tempo e parece que só está enxugando gelo, tendo em vista que não consegue fazer grandes investimentos e isso preocupa seu exigente torcedor. O presidente Andrés Rueda tem recebido críticas por suas decisões, principalmente na pasta de futebol. O Peixão foi um dos clubes no mundo que mais demitiu treinadores nos últimos anos. Isso muito ruim, porque não existe planejamento que fique sustentável a tantos erros. O Daí Helman, por exemplo, é cobrado a cada jogo, mas sofre muita dificuldade interna com falta de opções no elenco. Nesta quarta-feira, 1, surgiu uma notícia de Porto Alegre que vai impactar diretamente o Santos. O Internacional já decidiu que vai comprar o goleiro John, que chegou ao clube emprestado e pertence ao Santos. O arqueiro forçou a saída da Vila Belmiro por entender que precisava de mais chances para mostrar a sua qualidade. De acordo com o jornalista Lucas Collar, o Inter já tem a movimentação para isso acontecer. Portanto, o negócio que antes era colocado como uma chance, agora realmente está prestes para acontecer em um acordo até de forma antecipada. De acordo com informações dos bastidores, Barcelos e companhia iniciaram as conversas para comprar o arqueiro de 27 anos. Vale lembrar que ele está emprestado pelo Santos e o time gaúcho tem prioridade de compra fixada em 4 milhões de reais. Conversas devem avançar nos próximos dias, revelou a apuração do comunicador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho